Hoje vai ter piseiro Que eu tô comprometendo É hoje, é hoje, é hoje Vá ter piseiro Chegando na cidade uma carrada de festeiro Mulher pra todo lado pra curtir o brasileiro É hoje É cara sancionada, o valendão já tá ligado Os bares e veteco tá bombando, tá lotado É hoje Chega a rapazinhada naquela animação Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter pressão Vai ser aquela agitação Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter piseiro A mulherada se arrumando e as cidades tá bombando E o que eu tô comprometendo É hoje, é hoje, é hoje Hoje vai ter piseiro Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter piseiro A mulherada se arrumando e as cidades tá bombando E o que eu tô comprometendo É hoje, é hoje, é hoje Hoje vai ter piseiro Chegando na cidade uma carrada de festeiro Mulher pra todo lado pra curtir o brasileiro É hoje É cara estacionada, o faredão já tá ligado Os bares e boteco tá bombando, tá lutando É hoje Chega a rapazinhada naquela animação Hoje vai ter festeiro, hoje vai ter pressão Vai ser regalo de ação Hoje vai ter festeiro, hoje vai ter festeiro A mulherada se arrumando e a cidade tá bombando E o cantor te prometendo É hoje, é hoje, é hoje Hoje vai ter festeiro, hoje vai ter festeiro Hoje vai ter festeiro A mulherada se arrumando e a cidade tá bombando E o cantor te prometendo É hoje, é hoje, é hoje Vai ter festeiro, hoje vai ter festeiro A mulherada se arrumando e a cidade tá bombando E o cantor te prometendo É hoje, é hoje, é hoje Vai ter festeiro Vai, 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 vai brasileiro Negócio bom Quand eu chora Quando cai a ficha que estou longe de você Grita ao coração Dói demais, dói demais Eu desvato e finjo que tá tudo bem Um sentimento me paralisa, me adormece Tento desviar o pensamento Mas meu coração implora, coração pede, coração chora Bate tum tum tum, coração implora, coração pede, coração chora Chora, chora, chora Chora Quando cai a ficha que está longe de você Grita coração, dói demais, dói demais Meu desfaço finge que tá tudo bem Um sentimento me paralisa, me adormece Sinto desviar o pensamento Mas meu coração flora, coração pede, coração chora Ai de tum tum tum, coração flora, coração pede, coração chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora Pode parar de chorar É normal Tem solteiro aí Faz barulho e canta comigo essa música aí, ó Tô solteiro, tô largado, tô liberado Quem me quiser agora, eu tô liberado De mim quiser eu vou, de mim quiser eu vou Eu quero de som Tô louco pra namorar, vou cair no bar Eu quero amor e diversão Eu quero alguém Ameça meu coração E eu tô louco, tô liberado Tô solteiro, tô Tô liberado Quem me quiser agora, tô liberado Tô solteiro, tô largado Tô liberado Quem me quiser agora, eu tô liberado Tô liberado Eu quero amor e diversão Eu quero amor e diversão Ameça meu coração E eu tô, tô liberado Tô solteiro, tô solteiro, tô largado Tô liberado Quem me quiser agora, eu tô liberado Tô solteiro, tô largado Tô liberado Quem me quiser agora, eu tô liberado Tô liberado Tô liberado Tô liberado Alô Alô Você disseram que você não falou nada O seu coração pode até doer, mas sei que não mata Sinceridade, sincione no meu porte, você não acredito Eu vi a maldade, fiquei na saudade, você não vou Diga-se com a chance, você vai ser minha morte Vai me ver de vez em quando, tem que ser seu lance Vem dançar melhor agora, então não pisar na bola Vem dançar você, vai me merecer Vem dançar melhor agora, então não pisar na bola Vem dançar você, vai me merecer Ai coração! Não vou sentir certo, não vou ser, vou falar na lata O seu coração pode até doer, mas é que não mata Sem letalho, você não pode, você não acreditou Eu vi a maldade, peguei na saudade Vem dançar melhor agora, então não pisar na bola Vem dançar você, vai me merecer Vem dançar melhor agora, então não pisar na bola Diga-se com eu sou, vai me merecer Canta comigo aí O que é que foge de mim? Ainda o tempo não acabou, não me deixe carente Porque se eu não te mexer, eu pedi o dinheiro Não brinca a te implorar, não me deixe carente Por favor, se não for embora Não volto mais, não volto mais Eu não volto mais, eu não volto mais Se eu moro, se eu mora Eu não volto mais O que é que foge de mim? O começo não era assim Não se use nem amor e não vou Ainda o tempo não acabou, não me deixe carente Se eu não te deixar Eu pedi o dinheiro Eu não brinca a te implorar Não me deixe carente Por favor, se eu não vou embora Eu não volto mais Eu não volto mais Não, não, não 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 Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Sentando na alegria de viver na vida Convindo quem te quer bem e quem não tem Se a galera tiver por um beijinho de grita E grita E fica aí, se é viva Se quer viver pra valer Se quer viver pra valer E fica aí, se é viva Que não tem mal o que grita E da vida Chama de alamou E dá emoção, dá muita alegria de viver a vida Como ninguém te quer bem, e vira o bem Se a palavra de vergonha eu te entendi pra ver E grita isso, a minha casa tá bebendo no sofá E fica isso, a vida é, tá bebendo a madrugada na rua E te quer viver pra morrer, tem que curtir cada mil e do cão E te quer viver pra morrer, tem que curtir cada mil e do cão E grita isso, a minha casa tá bebendo no sofá E grita isso, a minha casa tá bebendo no sofá Oh, vem aqui, tô na esquina, oh, naquele bar Eu te conheci, venha me buscar Oh, vem aqui, tô na esquina, oh, naquele bar Eu te conheci, eu me embriaguei Vem, vem aqui, tô na esquina, oh, naquele bar Eu te conheci, eu me embriaguei Vem, vem aqui, tô na esquina Eu não aguento mais, sem você Só sem você Não, 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 não Só sem você 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 Tem você Na esquina Se tem você No, não, 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 não C'est me vou sair, sempre o contrário C'est me vou sair, sempre o contrário Quando eu não me chorar, sempre o contrário Seria você, seria você, seria você Sai dar um guia de um coração De brilho Quando estou de liberação De ter uma vez amigo Pai, não sei se é quem me faz Mas queria estar contigo Ficar longe de vocês é onde mais que eu estar Só contigo, solidade, sangra no mundo Só contigo, solamento E quem me contou nos ver por dentro Só contigo, solidade, sangra no mundo Só contigo, solamento E quem me contou nos ver por dentro Oh, 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 oh Quando estou longe de você Tenho que devolver os meus amigos Ainda não sei se o que faz Mas queria estar contigo Ficar longe de você e de onde mais que eu sei Só contigo, só contigo Ninguém me conta novos férias por dentro Só contigo, só contigo Só contigo Só contigo, só contigo Ninguém me conta novos férias por dentro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que me vi é toda emoção Rumo à discussão A vida apareceu Se seguir, vamos começar Pegue o seu pensão E vamos vaciar E aí, eu te amo, amigo meu E eu vou te ensinar Eu sou isso, queijoada assim O que eu estou esperando o queijo Eu te amo, amigo meu E eu vou te ensinar Eu sou isso, queijoada assim O que eu estou esperando o queijo Eu estou esperando o queijo Eu vou te ensinar Eu sou isso, queijoada assim Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar A vida a aparecer Uh-uh-uh-uh E sem seguir Vamos conversar Com pegos em casaco E vamos passear E a vida Eu te amo Me louvo E eu e sou A joada Que eu estou O fim do céu Eu te amo Me comer E não vou dizer adeus Eu sou Sejuada assim Eu estou Esperando O fim do céu Eu estou Esperando O fim do céu Eu estou E tudo Olha que eu te falei Te falei Nasleiro Nasleiro Digo uma coisa pra vocês Os lisos também amam Os lisos também amam Olha a lida Dessa música que bacana Vai Tchau 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 Você me lembra em flores Eu te beijo Uma roma de rosa Que encontrei Eu não tenho mais nada Pra te dar Só tenho coração Vou te amar Sou pobre Mas eu tenho Meu valor Você é todo Meu amor E não se negra E dance Eu vou te dar Pra mim Com medo Te amar Até o fim Até o fim Vai comigo aqui assim ó Por além do amor E coração Tem vida Sua boca Dizem não Segui de amor Não explodir Sobrando todas as camas Pra não seguir E não tem jeito, e não tem jeito, não E não tem jeito, e não tem jeito, não tem jeito E não tem jeito, e não tem jeito, não tem jeito Amor é de amor no coração Comida a sua boca, diz o amor Seguindo amor, vou despedir Juntando lá no carro, percebi Que não tem jeito Que não tem jeito, que não tem jeito, não Que não tem jeito, que não tem jeito Acorri! Amor é de mais Altice de amor, conversa a primeira voz Comido por não, de não me querer jamais Seu coração estranha, célebro o coração Pegue suas mãos, que me tranquiliza mais Comido por não, de não me queres me amar Delícia! Seu coração estranha, célebro o coração Que não tem jeito, que não tem jeito, que não tem jeito Que não tem jeito, que não tem jeito, não tem jeito Quanto nem mais 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 Alguém sentindo, conversa a primeira voz Comido por não, de não me querer jamais E não me queres me amar Reduzem e não pensam E quem me soplou E quem te listou Nunca me voltava a ser Onde mais 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 É uma loucura Esse seu olho Eu sei Eu morro Eu vou aproximar Onde mais Tempo influenciar Acabierto Te conquistar Te conquistar Te conquistar Se essa é só te tentar Mas me leve como o seu E eu já tava terminando Outro que eu te amo Eu não, eu não, eu não, eu não Eu não, eu não, eu não, eu não Eu não, eu não, eu não, eu não Eu não, 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 eu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Música 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 Passa, a minha nação tem o que passar Giro que estou no meu sorriso Espera até você mudar Será que ele aguenta um minuto? Será que ele aguenta um minuto? Aguenta ou não aguenta? Não acho que não é bem 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 Pesando Música 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 Música